Oi, amores, tudo bem? Segundo dia de treinar, mas eu quero aqui tirar uma dúvida que vocês sempre me perguntam. Sol, você treina perna todos os dias? Não, eu não treino perna todos os dias. É que às vezes eu gosto mais de postar o treino de perna, que eu vejo que vocês gostam, tá? Hoje, por exemplo, hoje é dia de treino de perna. Agora, deixa eu só lembrar, segunda, quarta e sexta são os meus dias que eu não deixo de treinar, que é o treino de perna. Eu posso até deixar de fazer um treino, né, com o bumbum, às vezes com o braço ou então com o abdômen, que eu também não tô treinando muito, mas o treino de perna é bem sagrado. Eu sempre fui muito fanática em treino de perna, entendeu? E é isso, eu espero que vocês tenham entendido. E aí, de terça-feira, às vezes eu gosto de fazer um treino assim, né, com o bumbum, não muito isolado, mas eu gosto de fazer. Aí, terça, eu faço isso, eu faço um pouquinho de cardio, que eu tô voltando, porque quando eu tinha emagrecido, eu tava parecendo uma franga, eu tava irritando. Entendeu? E assim vai indo. Hoje, por exemplo, eu vou fazer um pouquinho, primeiro, antes do meu treino de perna, eu vou fazer um pouquinho de superiores, um pouquinho de braço. Lembra, eu sempre tô falando, não quero ficar com os braços, né, muito malhados, mas eu quero que eles fiquem bonitinhos, eu vou fazer um treino bem rápido. Tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos lá, vou começar aqui, ó, vou fazer só três, tá? O número de repetições, porque aí eu faço um treino rápido. O meu pesinho, dez quilos. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Peraí, se eu me arrumar aqui pra vocês, vamos ver que eu tô torta. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Sol, eu não tenho o pezinho, ok? A gente improvisa. Ó. Já vou dar ideia pra vocês, né? Ah, não tem esses pezinhos, não tem a caneleira, não tem anilhas. A gente improvisa. A gente dá um jeito. Só descansar um pouquinho, né? Porque eu sou franga nos braços. Pensa na mulher fraca. Ser humano sou eu. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. oito nove e dez viu? vai acabar esse treino maluco meu Deus, eu nem comecei e o meu filho já tá reclamando vocês imaginam uma coisa dessa, que treino maluco meu filho minha vida olha quanto desenho que a mamãe colocou pra você desenhar, pra você pintar mas eu não quero minha vida minha vida tem você só colocou um mapa aqui a última que eu prometi fazer só três né? como eu tô usando bastante pesinho um faço tanto peso, né? dois três, vou quatro quatro cinco seis sete oito nove de dez como que é bom? é olha pra falar assim, você vai perguntar sol tem água? pelo amor de Deus tem, tá? vou fazer um teste pra vocês aqui ó eu não vou colocar porque senão vai acabar molhando esse daqui ele tá um pouco vazando ó um dois três quatro cinco cinco seis sete sabe aí, filha oito tá nove e dez peraí, assim ó um dois três quatro quatro cinco seis sete oito nove dez respira um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez dez dois três quatro cinco seis sete oito nove dez uau ai deixa eu só um pouquinho lembrando que eu ainda não sei treinar direitinho os meus braços eu ainda tô no eu ainda tô no aprendizado vamos lá pra última, né? um dois três quatro cinco seis sete oito nove e dez cara feia que eu tô fazendo um dois três três quatro cinco essa garrafinha tá se vazando seis sete oito nove dez ai como essa aqui não tá vazando vai pra fazer o que traz eu acho que dá deixa eu ver um dois três quatro cinco seis sete oito nove tá vazando dez tá vazando tá vazando tá vazando deixa eu pegar a outra aqui um dois três três quatro cinco cinco seis sete oito nove e dez aproveita que eu sou rápida que vai ser rápida tá a última a última vamos lá um dois três quatro cinco seis sete oito nove e dez e dez oito um dois três quatro Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, oito, nove, dez. Quatro, cinco, seis, capricho, sete, oito, nove, dez. A última. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu esqueci de fazer a demonstração com os galões. Não tem o pezinho. Caprichou. Um, dois, três, quatro, cinco, vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Viu que prático? Respira. Eu vou preparar a minha cadeira extensora, fazer um treino de perna um pouquinho rápido, mas deixa eu começar. Eu ia começar pela cadeira extensora, mas não. Deixa eu fazer um pouquinho aqui de... Deixa eu ver. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Segurou. Segura. Um, dois, três, quatro, cinco, capricho, seis, sete, oito, nove, e dez. Segurou. Um, dois, três, quatro, cinco, capricho, seis, sete, oito, nove, e dez. Segurou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Um, dois, três, quatro, cinco, capricho, seis, sete, oito, nove, e dez. Um, dois, três, quatro, cinco, capricho, seis, sete, oito, nove, e dez. Segurou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Segurou. Agora, um, dois, três, quatro, capricho, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Segurou. 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 Doze, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. A minha sagrada mochila. Meu, eu nunca saio dos vinte, tá? Mas, é por conta da minha cadeira. Eu preciso improvisar outra cadeirinha que dá pra mim aumentar. Se eu fizer esses pesos daqui, tá? Deixa eu colocar ele pra casa. Deixa eu colocar esse aqui, fica aqui. Coloquei a minha cadeirinha. Cadeirinha. Deixa eu dar uma ideia pra vocês. Você que tá iniciando, né? Aí, não tenho, né, os pezinhos. Olha só, eu não tenho peso, o que que eu faço na minha cadeira é extensora. Todo mundo vai ter uma cadeira em casa. Não tem desculpa que eu sei que tem. Não tem pezinho? Ah, gente. Pega, tá vendo? Ele tá cheio, ó. Um galão de água. E... Vamos. É com a minha calça. Pode escorregar, vai falar. Ó, vamos. Dois. Ah, mas tá muito fácil. Então, tá bom. A gente dificulta mais, ó. Um. Devagar. Dois. Três. Devagar. Quatro. Cinco. Segura mais em cima. Olha. Seis. Postura da coluna. Sete. Oito. Nove. Dez. É muito ou pouco. Você pode fazer doze, tá? Onze. Doze. Se soltar, vocês vão arrumar. E doze. Chegou em cima. Segurou, né? E vai repetir por quatro vezes. Galãozinho. Galãozinho aqui, ó. Cinco litros. Que também dá pra fazer com o redor. E também dá pra fazer com o redor. Agora vocês que tem um pesinho. Já tá se adaptada. Pode aumentar o peso? Pode. Vamos fazer com mais. Se não tiver, vai fazer mais concentradinho, como eu falei. Vai pegar do mesmo jeito. Prefiro deitar, né? Meu Deus do céu. Deixa eu deitar o sacode. Esse improviso meu hoje tá que tá, hein? Tem que colocar o bumbum bem pra trás. Tem que dar certo. Só o mais melhor no outro. Um. Dois. Três. Quatro. Mas eu acho que eu entendi. Eu acho que tem 25kg aqui. É por isso. Pelo amor de Deus. Tem 25kg. A minha cadeira não suporta, tá? Então não pode ser 25kg. Ai, Jesus. Que a culpada fui eu. Depois eu vou mostrar pra vocês que tem quatro aqui dentro. Passou. De vinte não vai. Tá vendo, ó? Por isso que não tava dando certo. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Agora, vou fazer um pouquinho mais difícil. Ó. Um. Segurou. Dois. Três. Dois. Quatro. Dois. Cinco. Segurou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um. Um, dois, três, quatro, cinco. Segurou. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Segurou. Descansa. Meu Deus do céu. Respira e se prepara para o segundo round. Deixa eu tentar a relação. Não sei se vai dar certo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Segurou. Deixa eu arrumar. Ai, esses meus improviso, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Segurou. A última, porque eu não tô aguentando mais. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Segura. Ai. Vou descer. Segura. Ai. 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 Fazer um treino curto. Tá? Tentar fazer ele mais curto. Ai. O máximo que pega mais. Afundou. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Um. Pra ficar mais difícil, deixa eu pegar cá. Não sei se eu vou aguentar. Um. Dois. Três. Quatro. Vamos. Cinco. Vamos. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Vamos. Doze. Ai. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Eu já tô morrendo. Respira. Vou deixar um tempinho de descanso. Mãe. O que vai acabar? De a pouco. Eu quero não acabar. De a pouco acaba. Tá bom? Não, mãe. Vai terminar aqui. Senão não acaba. Eu quero beijar. Eu quero beijar o colo. Tem que amor, tem que amor, tem que amor. Tá, vamos lá brincar seus desenhos. Mas não dá, não quer ninguém. A gente vai brincar e eu. E o papai do céu? Papai do céu não brinca. Tá, mas ele tá vendo pra você brincar. Dois, um, três, quatro, cinco. Cinco, quatro, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Papai do céu não tá pegando a caneta. Tá bom, filho. Ó, não tem caneleira. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dez, onze, doze. Tá bom. Comece só uma pegada bastante. Isso. Respira. Meu, vocês não têm noção. O quanto aqui tá abafado. Oi. O quanto aqui tá quente. O quanto aqui tá meio bequedo? Pois eu consigo. Respira. Se ele estiver quente, igual aqui, descansa. Se eu continuar, eu não aguento, gente. É porque hoje tá muito, muito abafado. Bora. Um, dois, três, quatro. Você que não consegue subir, não, fazer com salto, pode fazer normal, tá? Oito, nove, dez, onze, doze. Meu Deus, estão caindo. Vai. Dois. Três. Vamos. Quatro. Capricho. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Morta estou. Respira. Respira. É a nossa realidade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, dez, oito, para terminar, que eu estou fraca nessa perna, para você que está iniciando, pode ser com esse pezinho, um, dois, três, quatro, cinco, seis, meu foco no quadrinho, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, Quero dizer, acabou a primeira perna, né? Ela fala só, você está fraca? Não, é que está quente mesmo. Cara, nesse calor fica muito mais difícil você treinar, sabia? Estou muito abafado, prepara para segurar a perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Olha, mamãe, meu pé, olha, é como sujo, olha. Mas a mamãe lava. Lava? Uhum. Ele? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, respira, nove, dez, onze, doze. Um, dois, dois, um, dois, 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 dois. Ah, meu Deus. É que esse tipo de treino ia te ganha mais. Tá bom? Vai ser normal. Somos humanos. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Lembra, esse pezinho continua o mesmo, tá? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dez. Respira. Prepararam para a terceira. É que a minha mão também é um pouco torta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, doze, doze, doze. Oh, meu Deus. Meu filho. Como que eu vou tirar isso? Obrigada, meu filho. Obrigada para a mamãe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Um, dois, três, doze. Um, dois, três, doze. Um, dois, três, doze. Deixa eu respirar. Um, dois, três, doze. Um, dois, três, doze. Que calor, meu Deus. Respirou. Junta comigo. Vamos preparar para a última. Estou brincando. Um. Muito bom. Cara, não vai nem cheia de onde eu estou. Um, dois, três, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Três, dois, quinze. Pra finalizar, que eu tô bom, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Meu treino de perna, pelo meu calor. Meu leu cansado. Vai ser só isso, Josá. Ah, sol, suficiente. Pera. Vou fazer uma paturrilha. Pra gente finalizar o treino. Eu tô muito cansada. Vou ter que segurar aqui, tá? Um. Vamos aqui. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Na verdade, eu tô mais cansada de colocar aqui. Eu treinei braços, né? Um pouco de braço. Meu treino fica longo, né? Querendo ou não. Eu tô mais cansada debury. Ia virar esse calor. Dois. Um. Três. Quatro. Cinco. Seis. Capricha. Sete. Oito. Nove. Dez Onze Doze Vira a perna assim, ó Pra vocês perceberem, ó Ó Vou parar você Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Dez Onze Dois Nossa, pega, viu? Vamos abrir Não vou Peguei Aqui Vamos dançar, meu Deus do céu Peguei 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 Um Vou tirar 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 a última assim, tá? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vamos Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Seis Sete Dezoito Dezenove Vinte Tenta Dois Tenta Quero que amanhã eu gravo pra vocês o meu treino o bumbum sempre um treino rápido, tá? Eu faço um treino rápido mas que eu garanto que vocês vão ter resultado, tá bom? Sobre eu tomar suplementos não tome, é apenas o básico da nossa comidinha do dia a dia normal a única coisa que vocês não vão ver eu consumi é doces assim, mal acha essas coisas assim é raro que refrigerante que eu tirei da minha vida? de vez em nunca assim, quando tem uma festa no final do ano eu tomo um coquinha mas caso não, claro não, nem suco é raro com muito açúcar uma coisa que também eu preciso mudar é colocar uma refeição assim, à tarde eu não consigo tá? eu só consigo tomar café da manhã almoçar jantar eu preciso dessa tarde eu quero aumentar a minha massa muscular e pra isso eu preciso aumentar melhor tá bom meus amores espero que vocês tenham gostado vou dar uma conferidinha aqui mais umas vezes na super noca treino simples fácil vocês podem fazer em casa eu preciso também estar treinando mais abdômen dei uma relaxada mas eu vou voltar e o rumbunzinho e é isso Deus abençoe todos fique com Deus um bom tchau um abraço faz um vento e。 e suis